Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal aí, lembrando todos se inscrevam, deixem o seu like, acionem o sininho, compartilhem o vídeo. O vídeo que eu vou mostrar hoje para vocês, vou mostrar para vocês a árvore Sakura, que é muito famosa aqui no Japão, e muitas pessoas já conhecem fora do Japão. Mas eu vou mostrar para vocês como que está o Sakura agora na primavera. Aqui nós estamos no Bunka Kaikan, é como se fosse, é mais ou menos centro cultural, espaço cultural. Aqui temos quadra de futebol de salão, quadra de vôlei, piscina, academia, e no lado externo temos esse parque, onde eu vou mostrar para vocês a árvore Sakura. E tem também esse espaço, que é o espaço de atletismo, eu vou me aproximar mais próximo lá da pista, e hoje o tempo está ensolarado, está bonito, eu vim treinar aqui, já fiz a minha corrida, Eu dei três voltas aqui nessa pista, e o total, dois quilômetros, o percurso que eu fiz, e vou mostrar para vocês um pouco aqui do Bunka Kaikan. Então aqui é a pista externa, aqui vocês já podem ver a árvore Sakura. Nós estamos na melhor fase dela, que é a fase da cheia, que ela está bem bonita assim, e a tendência agora é cair as folhas, e ficar sem nenhuma folha na árvore de Sakura. Aqui é o espaço de atletismo, para treinar nessa parte que eu estou filmando aqui, na parte interna da pista, onde vocês estão vendo o pessoal correndo ali. Aqui, para quem é morador da cidade, paga 100 yen, aproximadamente 1 dólar, para quem não é morador, deve estar em torno de 150 yen a 200, que seria 1 dólar e 50 centavos, ou 2 dólares, aproximadamente, tá pessoal? Então aqui ó, é o espaço de atletismo, a pista interna, e aqui na parte externa, é gratuito. Então aqui ó, o espaço de atletismo, aí você paga para entrar nessa parte. Aqui é a pista externa, onde eu fiz a minha corrida, quase agora, e aqui eu vou filmar para vocês, as árvores Sakura, para vocês verem como elas estão. Então aqui ó, como vocês podem ver, aqui estão as árvores Sakura, conhecidas como as cerejeiras do Japão, lembrando que essas cerejeiras não é as cerejeiras da fruta, tá? As árvores que tem fruta, chama-se Sakura, essa daqui é só Sakura, é onde vocês vão ver ela cheia, assim, as folhas. Agora, a cerejeira que tem fruta, é chamada de Sakura. Então aqui ó, desse lado, é o Bunka Kaikan, eu atravessei a rua, e aqui é o córrego, essa água vem lá das montanhas. Então aqui é um outro espaço, onde o pessoal vem para fazer caminhada, fazer um cooper, e aproveitar um pouco da natureza também. E aqui, é a outra parte do espaço cultural. Vou mostrar para vocês aqui a quadra de tênis. Aqui as quadras de tênis. Aqui é a parte administrativa, onde você paga, para poder usufruir do espaço de atletismo, aqui a parte interna, que eu filmei ali no começo do vídeo. E aqui, é a árvore Sakura, na sua melhor fase ó, ela tá bem cheia, tá vendo? Então aqui, muitos japoneses vêm para bater foto, porque essa árvore Sakura é famosa no mundo inteiro. Então a tendência agora é cair essas folhas, tá? Mas essa fase aqui ó, é a melhor fase da Sakura. Certo? E é isso aí pessoal, mais um vídeo concluído. Espero que vocês tenham gostado aí, mais uma curiosidade para quem não conhece o Japão. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!